E aí meu povo, já encontrei mais uma estrela aqui no meio desse céu, porque hoje é que tá cheia de estrela E hoje eu tô com a gata, agora né meu amor, a gata do São Paulo, lindíssima Se apresenta aqui pra nós, que você é nova no canal né? Isso, sou nova no canal, meu nome é Rose, sou de Serquim, do interior de São Paulo E hoje eu vim aqui brilhar, nessa festa linda né? E aí amiga, hoje você vai desfilar então Rose? Oi? Vai desfilar hoje? Hoje eu vou Já tá acostumada com as passarelas? Um pouquinho Você já teve contato com o palco antes? Já, já tive já Ah, então vai tirar de letra E em dezembro agora eu vou ser a Miss do 007 Dezembro agora, vamos ser a Miss 007 É, dia 12 No dia do meu aniversário hein? Isso, dia 12 Nós duas vamos tá lá desfilando Vamos ser a Miss 007 Acompanhe Eu vou até seguir ela lá, que enquanto eu encontrar com ela vai ser um tombo Eu já amei Ah, o bom das coisas é isso né amiga? Nós vai encontrando Daqui a pouco nós é colecionadora de títulos né? Com certeza Pois eu tô amando E amiga, deixa eu te perguntar Essa produção, esse look, esse cabelo, essa make Tá um lacre Conta aqui pra gente um pouquinho O cabelo foi o mesmo a quem fiz? O look foi do estilista Adriano Moran Daqui de Guarulhos Ele arrasa né? Você conhece? Ele arrasa demais Ah, e a make? Foi você mesmo? Não, a make não Eu esqueci o nome do rapaz Mulher Deixa abaixo, deixa abaixo Amiga, você tá linda Então lá vai dar um belo desfile E você é candidata de algum time ou você só é a gata do São Paulo? Gata do São Paulo só Só não né? Tudo isso né meu amor? Isso E você tá disponível a trabalhos, parcerias? Trabalho, parceria, o que é só me chamar E atualmente você tá trabalhando com o que? Tem algum trabalho informal? Eu tenho um salão de beleza Eu tenho um salão de beleza É por isso que ela faz essa produção maravilhosa né gente? Dá um nome, linda, perfeita Então é isso amiga, boa sorte na passarela Você vai brilhar, já tá brilhando E um beijão E um beijo pra vocês aí Uma voltinha pra mostrar esse look né meu amor? Porque não tá pouca coisa Olha isso Não, vem aqui, vem aqui Isso é uma rodada de respeito né? É isso meu povo Um beijo, tchau, tchau